No dia 8 de dezembro, a AXA no Brasil participou do evento de lançamento da Roda Rico, a maior roda gigante da América Latina, no Parque Cândido Portinari, em São Paulo. A AXA é seguradora e patrocinadora oficial do mais novo ponto turístico da capital paulista. Muito mais do que uma ação de marketing, uma ação de patrocínio, a gente quis fazer com que fosse mais tangível para todo mundo, para a sociedade, o que significa o seguro, como é que a gente coloca o seguro mais à frente do nosso negócio. Por que eu digo à frente? Porque dentro de um empreendimento desse porte, com todos os comércios, com tudo que está envolvido dentro de um projeto como esse, não tem como isso se viabilizar sem uma estrutura de seguros muito importante, muito relevante. Aqui não é apenas um patrocínio, na verdade a gente está tangibilizando aquilo que a gente faz. A gente, na verdade, faz seguro para todo tipo e todo tamanho de risco. E para os corretores é muito importante a gente ter a nossa marca aqui, que é o novo cartão postal de São Paulo. Estamos aqui para mostrar o valor do seguro, o quanto isso representa para os nossos parceiros, para os nossos clientes, esse projeto lindo que vai ajudar a gente a levar para ainda mais pessoas a relevância do seguro e o que a gente pode fazer, como a gente pode proteger as famílias, os negócios dos brasileiros. Acho que é mais do que a comunicação, é a essência de tudo, né? E esse case, ele é muito interessante, porque ele surgiu de uma visita ocorrida lá em Curitiba, numa ação que nós tivemos no dia anterior, de um roadshow ocorrido em Curitiba com a presença da Érica e os diretores da companhia. E naquele momento havia uma expectativa da própria estrutura de marketing da Axia de buscar alguma solução para ter uma maior divulgação da marca na companhia no Brasil. E oportunamente, no dia seguinte, vamos visitar o nosso corretor, o parceiro nosso em Curitiba, o Luciano da Niners Corretora, onde lá o Luciano trouxe a possibilidade de uma ação conjunta entre a Axia, a Niners e o nosso parceiro cliente. Então, eu gosto muito, tem uma particularidade minha, como o senhor, de interagir o cliente com a seguradora. Eu sou só um elo entre os dois, né? Porque a seguradora é o que vai segurar o patrimônio do meu cliente e o cliente precisa praticamente conhecer a seguradora que ele está entrando. O encontro com a Axia foi inesperado, porque nós estávamos negociando cotas de patrocínio no mercado, já tínhamos fechado o Neme com a Rico XP e o Luciano da Niners, nosso corretor, sabendo desse nosso trabalho de prospecção de patrocinadores, comentou com um vice-presidente da Axia que teve interesse no projeto e foi uma negociação muito rápida. Quando eles viram o projeto, eles perceberam que era conosco que eles queriam estar nesse grande projeto que é a Roda Rico São Paulo. O evento contou com a presença dos principais executivos da seguradora e apresentação do cantor Seu Jorge, que abrilhantou a noite de celebração em um momento tão especial para a Axia no Brasil.